Eu quero um samba feito só pra mim Foi pra mim me espalhar, me espalhar, eu quero a melodia feita sim Quero samba, quero samba, quero samba porque O samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol Ai, ai Ai, quando o samba acaba E eu fico triste então Vai melancolia, eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero um samba feito só pra mim Me espalhar, me espalhar, me espalhar Eu quero a melodia feita sim Quero samba, quero samba, quero samba porque O samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol Vai, ai Ai, quando o samba acaba E eu fico triste então Vai melancolia, eu quero alegria Dentro do meu coração Mano, 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 mano Tchau, tchau.